Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordan e tô aqui com as meninas. Essa aqui é a Karina, promotora da Lavizu. Essa aqui é a Juliana, representante da Cajavete. As duas são veterinárias, então vocês sabem que eu adquiri esse novo potro aqui que a gente vai domar, né? Que vai colocar aí na prova de laço, no ranchorte. E aí ele tá com um probleminha de casco aqui. A gente só fez um tratamento no casco, então a Karina veio avaliar como veterinária o que a gente tem que fazer pra melhorar o casco dele. Olha como é que tá aqui, tá quebrado, tá vendo? Atrás ali tá bem danificado, bem quebrado mesmo. E aí a Karina vai passar um pouquinho da experiência dela, contar pra gente o que a gente faz pra melhorar o casco. E aí Karina, tudo bem? Tudo bem. Eu trouxe hoje pro Carlos um produto da Lavizu que se chama Casco Gold. Ele é rico em biotina, que ele vai ajudar bastante nesse crescimento desses cascos. Então vai diminuir os cascos que estão quebrados. Esse produto aqui, ele é em gel, é um diferencial entre os outros concorrentes. É só 10 ml por dia, então um frascão desse daqui vai durar 100 dias. Mas em 30 dias o Carlos já vai ver que esse animal vai afinar o pelo, o casco vai crescer melhor. A gente sabe que o casco cresce mais ou menos uns cento por mês. E com esse produto aqui o crescimento vai ser maior e a qualidade do casco vai vir um casco bem melhor e menos quebradiço. Karina, então além de cuidar do casco, ele cuida do pelo também? Sim, até essa crina aqui do animal vai vir uma crina mais brilhante, uma crina com melhor qualidade. E até o pelo desse animal, esse animal vai ficar bem mais brilhante, mais liso. E agora no frio também, a pelagem, em vez de engrossar, ela vai afinar? Ele ajuda a afinar o pelo também. Entendi. Então galera, a gente vai passar o produto aqui no nosso novo cavalo, que ainda não tem nome. Vocês vão dar o nome logo, logo no próximo vídeo. E vai fazer o casqueamento, você estava me falando Karina, do casqueamento. Para a gente fazer e acompanhar o resultado, né? Isso, dá para a gente medir já após o casqueamento, medir o crescimento mensal. A gente vai ver que tem um crescimento bem maior e o casqueador vai falar para você que o casco está com uma resistência melhor. E aí como que eu faço a medição? Antes de casquear, eu vejo a ponta que está quebrada, tiro foto antes e depois. Pode tirar foto e assim que terminar o casqueamento, vamos medir da coroa até a pinça. Da coroa até a pinça. Da coroa até a pinça, a gente já vai ter ali, fazer sempre a medição no mesmo lugar. Então vamos fazer sempre na frente ali, da coroa até a pinça, sempre no mesmo casco. Entendi. Então galera, a gente vai fazer esse processo aqui, passar o produto casque gold, ó. Bem legal, da Lavizu. E aí vocês vão acompanhar, vou fazer vídeo cada 15 dias ou bom, cada um mês? Cada um mês. Cada um mês. Então tá, vídeo cada um mês com o nosso cavalo para acompanhar o resultado. Então ver bem aí como ele está, ó. A pílula clina aqui está bem queimada do sol, né? Bem amarelona assim. Parece chapinha. Cabelo do sol bem queimada. O casco também está feio. Ó. Daí vocês acompanham e a gente vai mostrar depois, daqui um mês, como é que vai ficar. Galera, a Karina vai ensinar como é que usa aqui o casque gold. Karina, fala para a gente aí. Então o casque gold, ele vem nesse frasco, ele acompanha uma seringa dosadora. Então essa seringa, ela vai encaixar no biquinho aqui do frasco. É só puxar 10 ml. Não precisa apertar, só puxar a seringa e ela já vai completar. Então aqui está cheia a seringa, é só 10 ml por dia. 10 ml por dia. Pode dar diretamente na boca do cavalo. Ou na ração. Ou na ração. E agora a Karina vai explicar como que eu faço a medição do casco para afirir se ele vai crescer bem ou não. Então eu estou aqui combinando com o Carlos para a gente sempre medir sempre a mesma mão para comparar, porque sempre às vezes algum cavalo gasta mais que a outra. Então a gente vai medir aqui, dá o início da coroa do casco, então acabou o pelinho até a pinça. Então a pontinha da pinça, pegar ali ou uma reguinha ou uma fita métrica. Dá para medir sempre aqui. Vamos medir mês a mês. A cada 30 dias a gente pode medir isso, a gente já vai ver resultado nisso. Beleza galera, a gente vai acompanhar então, vai casquear. Depois vocês acompanham aí no canal e vamos ver o resultado aí do casque gold para melhorar esses cascos do nosso potro aí para preparar ele para as provas. E para o trabalho também, olha como é que está feio esse pé aqui. Está horrível, né? Bem feio mesmo. Quem está aqui também é a Juliana, que é representante, né Ju? Agora a nossa parceira Cajavete. E aí a Juliana tem promoção. Quem entra em contato, ela envia produto para todo o Brasil. Tem várias linhas lá de produto. Quem entra em contato com a Juliana vai ter promoção e desconto, né Ju? Isso. Com os produtos da Cajavete aí. Isso aí. Ju, passa o seu telefone de contato. Tá, o telefone é 17997757517. Entra em contato com a gente que a gente vai fazer um preço bem bacana para os parceiros do Carlos Jordão. Aí, pode confiar. A Juliana é amiga desde a infância minha aqui. Sem falar que é especialista em reprodução, né Ju? É isso aí. Ó, depois a gente conta um pouquinho os portos que eu tenho, a Will. Foi a Juliana que me deu, você lembra Ju? Foi. Desde o começo. Eu não tinha um animal registrado. E aí ela me incentivou. Foi, amo o crescimento de todos eles, né? Me incentivou bastante, me ajudou. E é isso aí. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, que tem de tudo para fazer mais com o Verna na sua propriedade. Vai estar aqui embaixo o contato do pessoal aí. Quem quiser adquirir produtos é só. Falar com a Cajavete. Envia para todo o Brasil. Vídeo todo dia no canal. Vamos que vamos, tamo junto. E valeu!